O chefe, oi, eu tô um pouco preocupada com o inchaço generalizado do paciente do leito 8. Certo, mas na sua opinião, é uma anasarca ou é apenas um inchaço normal? Anasarca? O que é exatamente isso? Você não sabe o que é anasarca? Fica comigo até o final dessa aula aqui que você vai dominar esse diagnóstico na sua prática clínica. E aproveita e já clica no botão gostei, se inscreve no canal e clica no sininho pra você não perder mais nenhum vídeo aqui do canal. E seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo do Enfermagem Total. É com esse sol vindo na minha cara e é acabando com o meu balanço de branco aqui do vídeo que eu vou iniciar esse vídeo falando com você que me assiste pela TV. Eu descobri que muita gente, mais de 70% do povo me assiste pela TV. Sei que deve ser complicado ficar mexendo em controle remoto, tentar dar o like, etc. Mas faz isso por mim rapidinho, ou se não, pega rapidinho o seu celular, clica no botão gostei, que isso me ajuda demais. E agora, para todo mundo, já pega aí então o seu café ou chá e vamos embora para a nossa aula que a gente tem muito o que aprender hoje sobre anasarca. Descrevendo, traduzindo de fato a palavra, ela vem do grego ana, que é afastamento, masarkos, que é carne, um afastamento da carne. Como assim? Você tem um edema, você tem algo, no caso aqui é o edema, que está afastando a superfície da carne do paciente. E é um sinal caracterizado por um edema distribuído pelo corpo inteiro devido ao acúmulo de fluido no espaço extracelular. Essa é a definição de anasarca. Edema, você pode ter diversos tipos de edema, várias coisas podem estar acontecendo e você ter um inchaço local. A anasarca é esse inchaço no corpo inteiro devido ao acúmulo de líquido, de fluido, no espaço extracelular. Então, essa última frase aqui é o que nos define a diferença, a grande diferença ali entre anasarca e edema. Então, a partir de agora você já sabe essa diferença. Mas vamos entender aqui melhor através dessa imagem. O que é o espaço extracelular? A gente tem várias células, que são esses carinhas aqui, que estão formando o tecido. E a gente tem o espaço extracelular, o líquido extracelular, o líquido intercelular, intersticial, você pode também estar sustentando essas células. Mas ele é um líquido e esse líquido é através do sistema linfático drenado. E é nesse líquido onde ocorrem as trocas extracelulares. Então, as trocas que ocorrem na parede da célula com o meio exterior é com esse meio aqui, com esse líquido, que depois é drenado pela linfa, é levado embora. E novas coisas são trazidas pelos vasos sanguíneos para dentro desse líquido extracelular aqui. Logo, a gente entendendo essa teoria de que é esse líquido que aumentou demais, começou a... isso daqui, esse líquido extracelular começou a expandir demais. Então, alguma coisa aconteceu aonde? Aqui. Não está drenando, não está saindo. Ou, lembra que as veias, artérias, os vasos, eles trazem coisas aqui para dentro desse líquido extracelular. Pode estar trazendo demais, pode ter um fluxo muito alto também. Isso também pode ser outro motivo, mas vamos falar aqui desses motivos na sequência. A anasarca, ela pode variar a sua apresentação. Ela pode ser apresentada de várias formas diferentes. Por isso que, geralmente, clinicamente, quando o volume intersticial excede de 2 a 3 litros, é a definição mais prática, digamos assim, de anasarca. Por isso que uma das medidas de enfermagem, em geral, para casos de edema generalizado, é você pesar o paciente todos os dias. Importante e cai na prova, tá? Isso daqui. A anasarca não é uma doença isolada. O paciente não tem o diagnóstico de anasarca. O anasarca é um sintoma de uma condição médica ou de algum problema subjacente. Então, o paciente tem algum outro problema de saúde que causa essa anasarca. Ela é um sinal, ela é um sintoma, no caso um sinal, que a gente está visualizando também, subjacente a uma outra doença. Diagnosticada, principalmente, através de avaliação clínica. Então, a gente diagnostica uma anasarca através de avaliação clínica. Que avaliação clínica é essa, Fabio? O exame físico. E lembra que pode estar vindo de diversas formas ou de diversos locais esse problema? Sim. Então, eu trouxe aqui os dois principais deles e, claro, algumas outras ideias, são muitas outras ideias, formas etiológicas. Mas as duas que a gente mais tem características, ou pelo menos a grande maioria, mais de 90%, disparadamente, dos pacientes que eu atendi, que tinham uma condição ali de anasarca, eles tinham como diagnósticos subjacentes, como diagnósticos paralelos, a insuficiência cardíaca ou a insuficiência renal. Quem mantém o plasma, que está passando junto com os glóbulos vermelhos, que formam o nosso sangue, dentro das artérias dos vasos, dentro dos capilares, são as proteínas, elas que mantêm. Se não tem proteína, o plasma começa a sair para fora da veia e vai para onde? Para o interstício, para o líquido extracelular. Aí a gente já começa a imaginar, tem algum problema com as proteínas, certo? Certo. Então, imagina que você tem uma hipoalbumemia, albumina, caiu. Consequentemente, se você caiu a albumina, vai cair as proteínas também, você vai diminuir a quantidade de proteínas no organismo. Essa albuminemia, esse fato da albumina cair e cair as proteínas, isso gera, ou é chamado, de pressão oncótica capilar. Você tem uma queda nessa pressão oncótica. Que seria a pressão que está aqui dentro. Porque o plasma vai começar a se dissolver. Ele vai começar... A amoeba vai começar a se desmanchar dentro do vaso. E não sei se você se lembra da nossa dosmose, que é o meio de menor concentração, passa para o meio de maior concentração e assim por diante. Então, aqui no líquido intersticial, que é o líquido extracelular, onde você tem as células aqui, ele vai ter uma troca. Ele vai trocar. O plasma sanguíneo, ele vai começar a sair. Não só plasma, né? Líquidos, de forma geral. Ele vai começar a vir para o meio extracelular. E a pressão oncótica faz com que nada entre. Porque você precisa desse meio de maior concentração, que está começando a ficar solto aqui dentro. Ele começa a ir para o meio de menor concentração. Então, veja que a gente tem um problema causando aqui essa anasarca. Algo anterior aqui que está levando a essa situação de saúde. E lembra que eu falei que a anasarca é diagnosticada através de achados clínicos. Através do nosso querido exame físico. Que ele vai se concentrar no quê? Isso daqui cai na prova também, tá gente? O exame físico deve se concentrar no padrão do edema. Se ele é periférico ou generalizado, então só braços e pernas estão edemaciadas e tronco não. Ou se está tudo edemaciado, inclusive rosto. E se o edema é um edema com ou sem depressão. Se apertou, ficou ou apertou, voltou. E alguns lugares são meio característicos aqui, essa anasarca. Então, por exemplo, na face você vai ter um edema periorbital ao redor dos olhos, sem depressões. Ele vai realmente também ser bem inchado. Pulmonar, na região pulmonar, vou fazer a ausculta. Vou ter creptação inspiratória e roncos, ou roncos no caso. Nas extremidades vai ter um edema com ou sem corrosão, eritema, ulceração venosa, mixedema na tíbia ou no dorso do pé. E na região abdominal eu posso ter uma acite, veias da parede abdominal distendidas e até mesmo uma esplenomegalia. Geralmente, para todos os casos das doenças supracetadas, as doenças que eu falei anteriormente, você vai tratar essa causa, você vai tratar essa insuficiência cardíaca, essa insuficiência renal, geralmente vai envolver o uso de diuréticos, esse tratamento que você está realizando. Então, basicamente, a anasarca é resolvida através de diuréticos. Você precisa liberar esse líquido do corpo. E, novamente, aqui a importância de pesar o paciente. O paciente que faz uso de diuréticos também tem que ter quilo uma vez ao dia. Além disso, você vai reduzir o sal e líquidos da dieta. Então, geralmente, um paciente que está sob essas condições, ele tem dieta restritiva no sentido de líquidos. Então, paciente que pode só tomar um litro por dia, 500 ml por dia, alguma coisa assim. Punção ou drenagem do líquido acumulado, caso isso seja, por exemplo, uma cite. O paciente está com uma cite na barriga e isso pode ser puncionado para o médico. Então, você vai sugerir aí essa punção para o profissional médico ou se você é médico, tá? Estudando de medicina, está assistindo esse vídeo aqui. Essa pode ser um caso, por exemplo, para você fazer não só a anacite, outras regiões do corpo também, mas a cite talvez seja a mais característica, onde a gente realiza punções com mais frequência. Eu espero que você tenha entendido agora tudo que você precisa saber sobre a anasarca. E agora o sol foi embora e meu balanço de branco ficou lindo de novo na tela aqui. Se você não deixou gostei no início desse vídeo, clica no botão gostei aqui e se inscreve no canal e clica também no sininho de notificações para você não perder mais nenhum vídeo. Se você está vendo isso pela televisão, eu sei que o processo é um pouco mais demorado ou pega rapidinho o seu celular e faz isso por mim que me ajuda demais. E lembra sempre, quem inspira conhecimento, expira autonomia profissional e o sol chegou de novo aqui para te dar tchau junto comigo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho